E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui é o DCM3, galera, na Ilha Pará dizia que a nossa querida linda Scott está tendo bebê, galera. Está tendo bebê. Nós precisamos dar um jeito de ter o bebê no hospital. Urgente. Urgente. Bora lá. Opa, tem um fantasma na rua ali. Eita, que hospital mais longe. Vai, minha filha. Rápido. Ela está sozinha, tadinha. Sabe o que aconteceu, galera? Deixa eu pausar aqui rapidinho pra contar aqui o que aconteceu. Olha, temos dois livros aqui. Ela foi até a livraria pra comprar um livro pra ler sobre bebê, sobre gravidez, essas coisas, né? Quando eu voltei da livraria, ela entrou em trabalho de parto. Ainda bem que ela não estava lá na casa bote, na bote-casa. Sei lá como é o nome daquilo. Na casa flutuante, né? Ela estava aqui ainda na terra firme, né? Na cidade. Então, ficou bem mais prático dela ir pro hospital. Foi sorte. Agora vamos lá. E não dá pra entrar. Que pena. Não dá pra entrar no hospital. Aqui é o hospital. Que bonito. Vamos esperar aqui. Vamos aguardar. Vamos aqui pra porta do hospital aqui. Parabéns pela menininha. A gravidez tem seus altos e baixos, mas linda conseguiu aproveitá-la ao máximo. O bebê nasceu com uns traços facilmente impressionável e bondosa. Facilmente impressionável e bondosa. Legal. Que nome você quer dar a ela? Uma menina. Ai, ai, ui, 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 ai, ai. Como é difícil essa parte de dar nome, né, galera? Vamos colocar o nome dela de... Tereza. Tereza. Pronto. Muito bem. Olha só. Linda, acaba de ganhar pontos de felicidade duradoura. Suficientes para comprar uma recompensa. Entre no painel de felicidade duradoura para ver as recompensas que podem ser adquiridas. O que é esse cara correndo aqui, mano? Agora ela tem que ir pra casa levando a pequena Tereza. Ela vai pegar um barco aqui, com certeza. Vamos acompanhar. Vamos ver como é que é esse caminho aqui. Meu Deus, que caminho doido é esse? Olha isso. Nossa. Eita, nós. Olha só o caminho. Que louco. Vamos ver aqui onde vai dar isso. O final do caminho. Não, não é final, não. Vai passar por aqui. Nossa, que coisa louca. Vai chegar aqui. Acho que aqui é o final. Não, ela pegou o barco aqui, ó. E agora ela está indo pra casa com um bebezinho pra galerinha curtir. Muito bem, galera. Muito bem. Temos um bebezinho novo agora aqui. Vamos ver aqui. Vamos acompanhar ela chegando. O ônibus escolar vai buscar Chandel em cerca de uma hora. Cais moram muito longe, cara. Meu Deus. Olha só. Caraca, mano. Que longe. Que longe. Que longe. O que é esse doido aqui? Amigável. Convidar. O que é ele? Olha, ele é um astro. Nível 1. Vamos convidar. Vamos ver aqui, amigável. Pedir, não sei o que. Perguntar sobre a carreira. Nós temos que arrumar um lugar pra colocar o bebê, hein, gente. Parece que é hora de ir. Mas já... O bebê começou a chorar. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui em cima como é que tá. Se tem alguma coisa de bebê. Não. Não aparece, né? Não. O cara foi embora, amigável. Chegou do nada e foi embora. Caraca, mano. Vou colocar um berço aqui. Aqui embaixo. Pra ficar mais fácil. Deixa eu ver se tem. Vamos ver o que tem aqui de berço. 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 Ai, ai. Isso aqui. Fuga divertida. Nossa, perco esquisito. Só tem esses aqui mesmo. Vai ter que ser rosa. Porque é uma menina. Ai. Eu vou colocar lá em cima. Vamos colocar lá direitinho. Vai, gente. Vamos fazer a coisa direitinho. Pronto. Colocar no quarto dela. Assim ela pode colocar o bebê bonitinho no quarto aqui. Colocar a Tereza no berço. Bora lá. Olha que amorzinho. Olha que amorzinho Tereza e Scott. Vamos olhar aqui os dois aqui. O que eles estão fazendo de bom da vida? Que horas são? 8h42? Eles não foram nem... Não saíram ainda? Já saiu. Já saiu pra trabalhar? Ui, ela tá na lua cheia, cara. Capaz de aparecer uns zumbis por aí, hein? Os fantasmas e tudo mais. Ele tá trabalhando, ó. Ele tá no trabalho. A Chandell está na escola. Aqui. Não. Não tá. Cadê? A Chandell não foi pra escola? Faltou a escola, Chandell. Como assim? Ir pra escola. Bom, vamos ver aqui nossa amiga, a Linda. É linda, né? O nome dela? Linda Scott. Ela tá com fome, parece. Vamos olhar aqui. Muita fome e sem energia, coitada. Vamos colocar o café da manhã aqui. O Waffles. Tinha que ter alguma coisa que não precisasse cozinhar, né? Ela precisa de comer rápido. Tchau. Meu, ela vai dormir, não acredito. Tinha cozinhando. Ih, desmaiou. Coitada, gente. Ela tá muito cansada, né? Depois de ter um bebezinho. Eu acho que ele vai começar a chorar. Galera, eu gostaria de contar com o apoio de vocês. Já deixando aquele like maroto aí no vídeo. Ajudando aí na divulgação e tal. Quero agradecer os likes e os comentários do vídeo passado. Vocês foram demais. Muito obrigada mesmo, galera. Não se esqueçam também da hashtag Dricks20k. Vamos apoiar, galera. Que assim a gente consegue, com certeza, crescer aí. Beleza? Então, bora lá. Continuar aqui. O que ela tá fazendo? Comendo. Tá gostoso. Tá muito bem. É uma menina. Garotinhas barulhentas são adições encantadoras para qualquer família. Muito bem. Fome já tá resolvida. Sequência. Dormir. Ela precisa muito de dormir. O bebê tá dormindo? Eu acho que tá. Eu acho que o bebê tá dormindo, sim. Ou não? Sei lá. Vamos dormir. Pronto. Bom, o bebezinho tá bem. Tá bem. Tá precisando socializar. Mas, de resto, tá tudo bem com ela. Terezinha bonitinha. Bom, enquanto ela dorme, tá recuperando a energia dela, a gente vai dar uma olhadinha lá no Tariq. O que que tá acontecendo lá no serviço dele. Aparentemente, nada por enquanto. Não surgiu nenhum objetivo pra ele no emprego. Então, deve tá tranquilo. Ele trabalha numa livraria, é isso mesmo, né? Robô corporativo. Estranho. Parece ser uma livraria. Ou é aqui que ele trabalha? Sei lá. Deve ser aqui mesmo. E a Chandel tá na escola ainda. Já vai sair daqui a pouquinho. Vamos dar adiantada aqui no tempo. Passar logo. Beleza. Quem é essa moça aqui? Vamos conversar. Importunar. Sim, importunar, meu. Tu vai trollar a menina? Eu não acredito. Acho que não deu. A mulher já foi embora. Ó, busão. Ir pra casa. Não perde o busão, não. Senão você vai ter que ir a pé. O que ela tem, cara? Ela tá muito esquisita, meu. Nossa. Como assim? Que estranho, cara. Ah, ela já chegou. Pensei que ela tinha ido a pé, meu. Que loucura. Não. Tudo bem. Chandel, você já viu que você tem uma irmãzinha, Chandel? Ó, o pai também já chegou. Vamos lá. Vamos lá conhecer a irmãzinha. O bebê tá chorando. E a mãe nem acorda. E aí, pra nós. Vamos ver o que ela quer. Socializar. Como assim? Por quê? Tarek Scott acaba de pegar a Teresa. Ela sempre vai se lembrar de como foi gostoso segurar a Teresa nos seus braços. Para quem se enroceou o expediente. Recebeu 360 hoje. Legal. Só mais um dia para pagar a conta do total de 300 e... Ah, fih. Tô bebendo. Beleza. Compartilha. Vamos compartilhar. Muito bem. Vamos compartilhar em tudo quanto é lugar. Beleza. Ótimo. Vamos cuidar do bebê? Vamos. Vamos dar mamadeira. Apesar de que... Eu acho que... É, tá com fome já, hein? Tem que trocar fraldinha. Oh, tipo de boot. Bom, de fome ela não tá mais. Mas ela precisa trocar a fralda. Não tem interação nenhuma com ela, cara. O que acontece? Claro, né? Não cliquei na mãe. Troca a fralda. Vamos lá. Troca a fralda. Onde ela foi? Cuidado do bebê, minha filha. Troca a fralda. Pronto. Pronto. Bota aí. Que bonitinho. Pronto. Agora o bebê vai nanar. O bebê vai dormir. Nossa, foi um dia muito estressante. Já comecei assim, freneticamente lá. Desesperada, porque eu precisava ir pro hospital. Levar a linda, né? Pra ter o bebê e tal. Mas agora está tudo bem. Está tudo mais calmo. Tudo tranquilo. Agora é esperar o bebê crescer, né? Ó, trocou a fralda de novo. Será que ela pode dar banho? Não. Não. Também não. No The Sims 2 dá pra dar banho nos bebês. Ok. Agora a Tereza tem que dormir. E ela que está fazendo o quê? Ela precisa socializar, cara. Ela precisa conhecer gente nova, meu. Tem muita gente aqui. Vamos visitar o vizinho? Vamos. Vamos lá. Vem aqui. Visitar Porto Plácido. Vem cá. Ué. Ah, está vazia essa propriedade, cara. E eu querendo... Tá bom. Eu querendo tocar. Também está vazia. Gente, eles estão num lugar vazio. Não tem ninguém. Ninguém entra aí pra fazer uma amizade. Ó, está vazio. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui nas redondezas. E aqui? Essa casinha abandonada. O que é essa aqui? Visitar a casa dos Varad. Eu acho que... Eu acho que... Sei lá. Está vazio. Esquisito. Não tem ninguém. Eu achava melhor ela ir pro... Pro outro lugar pra conhecer gente. Vamos olhar no mapa. Vamos olhar no mapa que a gente pode ver o que a gente pode fazer aqui. Praia das Areias. Não sei o que. Ah, podia ir num lugar... Deixa eu ver... Deixa eu ver o que tem aqui. Biblioteca. Tem uma academia. Vamos na academia. Vamos na academia. Lá tem muita gente legal pra conhecer. Bora lá. Ufa. Que bom. Pelo menos dá pra gente entrar. Beleza, mano. Vamos conhecer gente. Quem é essa? Gabrieli. Apresentação amistosa. Quem mais aqui? Só tem véia aqui, mano. Só tem coroa. Cadê os jovens da academia? Tem que tomar cuidado pra não achar um vampiro pela frente, hein? Pronto. Conhecer alguém. Ó, já pode socializar. Amigável, conversar. Beleza. Socializando aí. Depois a gente vai aproveitar e fazer uns exercícios aí. Porque é bom, né? Bora fazer exercício, mulher. Tô bem. É adolescente. Tem que já começar a cuidar do físico. É isso aí. Só que ela não tem nenhuma... Coitada. Ela não tem força. Quem tá aqui embaixo? Tem os coroas fazendo exercícios. Ninguém interessante. Nenhum gatinho, nem nada. O jeito é voltar pra casa porque já tá ficando bem tarde. Se der meia-noite é capaz de aparecer um monstro aí. Um lobisomem, um vampiro, sei lá o quê. Então é melhor a gente ir pra casa. Chega de exercício por hoje. Conhecemos uma pessoa. Isso é interessante porque daqui a pouco ela pode chamar a pessoa pra passar um tempo em casa e tal. E é sempre bom ter bastante amigos, né? Eita, né? Tem um zumbi aqui. Nossa, mão. Que coisa horrível. Não tem interação com ela. Olha que coisa horrível. Cuidado, hein? Ela vai te pegar. O zumbi entrou dentro da academia, cara. Beleza. Bora pra casa. Nossa, tá tardão, hein? Quase meia-noite. 23h55. Quase meia-noite. Olha o barulho. Tem vampiro por aí. Tô ouvindo morcego, gente. Ai, meu Deus. Tô com medo. Não quero que apareça morcego por aqui, não. Bom, vamos pegar a janta aqui. Vamos comer alguma coisa. Deixa eu ver. Fazer um prato. Volta. E o pai? Tá dormindo. E o bebê acordou de novo. Lavar a louça. E o bebê está se goelando lá em cima. O pai acordou pra ver o bebê. Ih, ele tá bravo. Não posso dormir. Esse bebê só chora. É assim mesmo, cara. Bebê, é isso aí. Aninha. Tá, Itarik. Pega o bebê. Bebê. Pronto. Não tá com fome. Vai, bebê. Troca a fralda dela. Deixa eu ver. Trocaram a fralda. Pronto. Gente, os barulhos estão sinistros aqui, hein. Nossa Senhora. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Eu tenho uma casa bem legal aqui em cima, né. Se eles quisessem mudar pra uma casa mesmo, dá pra comprar essa propriedade. Quanto custa? 47.652. Eles não tem dinheiro suficiente pra comprar. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Estamos numa noite de lua cheia aqui. A coisa tá feia. Tem muitos monstros por aí. O bebezinho já chorou pra caramba. Tivemos um novo... Ops. O que que acontece? Um novo membro na família, né. Tereza, bebezinho bonitinho. E agora eles vão descansar. Para o próximo dia, né. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legendary.